Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje é sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Porém, irmãos, concedem, Senhor, que vossos filhos e filhas que rezam comigo tenham paz, saúde e que este dia seja leve. De modo que possam mortificar o corpo fazendo o jejum e a penitência nesta sexta-feira. Para que traga fruto de renovação a você. Amém. Meu irmão e minha mãe, quando o deserto te encontram no meio do caminho, é porque Deus está te preparando profundamente para ser feliz. Para a vida que Ele reservou para ser vivida por você. É só mais um degrau e você está subindo em direção ao seu propósito. É um lugar onde Ele te faz olhar para tudo e assim você possa transformar tudo ao seu redor. Nada está fora do controle de Deus. Em tuas mãos, Ele estará segurando durante todo o trajeto e trazendo à luz da tua consciência o que antes você não conseguir chegar. Tanto em si mesmo como ao seu redor. E nessa hora você não pode ter preguiça e muito menos medo. Apenas mantenha o seu foco em chegar até a próxima etapa. Limpando todas as coisas que não agregam mais em sua vida. Pois Deus quer que tudo seja completamente novo. Por isso precisamos se lavar a cada dia. O Senhor te espera. E alguns exemplos podem até não ser fáceis. Mas isso depende do seu propósito, do seu próprio processo. Mas tenha certeza absoluta que você sairá vencedor. Sairá alguém muito melhor. E isso é uma garantia que Deus te dá. É para o seu crescimento, para o seu amadurecimento de todas as formas. Deus está te mudando e não te punindo. Se você não consegue mudar algo de outras maneiras que Ele tanto te mostrou. Acredite no quanto esta foi a melhor solução para que isso mudasse mais facilmente. Deixe o controle total da sua vida nas mãos do Senhor. E permita-se ser guiado com paz e muita tranquilidade em seu coração. Mesmo que tudo possa parecer caótico ao seu redor. Lembre-se de ter sempre uma visão mais expansiva. E saber exatamente o que Deus está extraindo de você e de todas as situações que surgirem. Confie em Deus. Confie em si mesmo. Pois Ele sabe perfeitamente, muito bem, o que está passando em seu coração. E Ele está do seu lado. Por isso não desista. A ave Maria é cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, recebamos agora a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O promosso de cada dia nos dai hoje. Edoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vá sois todos os irmãos e irmãs. Fraternidade e amizade social. Que dê-se a bênção do Senhor Deus sobre a sua vida. Com a intercessão de São Padre Teu. Nossa Senhora da Saúde. Que o Senhor esteja atrás de Ti para Te proteger. Ao Seu lado para Te acompanhar. Assina para Te iluminar. Dentro do Seu coração para Te santificar. E a Sua frente para Te guiar. Que dê-se a bênção de Deus todo o amoroso sobre a sua vida. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha excelente dia. Tchau. 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 Tchau.